Vários tipos de memória RAM dinâmica, observa, existem tipos de memória RAM dinâmica, dinâmica, como por exemplo, FPM é um tipo de memória RAM dinâmica, temos memória EDU é outro tipo de memória RAM dinâmica, tudo isso muito antigo, mas existiram e são relevantes para a prova. Tem também a memória SD RAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, não confunda com SRAM, que é a memória RAM estática, SD RAM é um tipo de memória RAM dinâmica, é a memória RAM dinâmica sincronizada. Existem também as memórias DDR, DDR é um tipo de memória RAM dinâmica, aliás, nos computadores modernos, o tipo de memória RAM dinâmica mais utilizado como memória principal do teu computador, é de fato do padrão DDR. Então quando me perguntam, qual é o tipo de memória RAM mais utilizada nos computadores atuais? São as memórias do padrão DDR, que significa Double Data Rate, e que é um tipo de memória RAM dinâmica do teu computador, são as mais utilizadas hoje em dia. Existem também as RD RAM, RAM bus, dinâmica RAM, é um tipo de memória RAM também, mas as mais utilizadas eu vou reforçar aqui, é importante isso para a prova. Caiu uma prova citando o termo DDR, já lembra que isso é indicativo de memória RAM, memória RAM dinâmica do teu computador, certo? São as DDRs. Beleza, são as mais utilizadas atualmente, isso também é relevante. Dentro desse estudo das memórias RAM dinâmicas, também existem a memória RAM dinâmica do tipo VRAM, que significa memória RAM de vídeo, e que serve para armazenar dados das imagens que vão aparecer na tela do teu computador, lá no monitor. Existem também as memórias RAM dinâmicas do padrão GDDR, que significa DDR gráfica, e que também é memória de vídeo, aparece nas placas de vídeo que nós compramos para instalar nos nossos computadores. Então, tanto o VRAM quanto o GDDR são tipos de memória de vídeo, memórias de vídeo. As duas, VRAM, Vídeo RAM, GDDR, ADDR gráfica, também é memória de vídeo. E essas duas memórias de vídeo são tipos de memória RAM dinâmica, tipos de DRAM também. Outra coisa, aqui eu mostro exemplos de chips de memória RAM do tipo vídeo. Essa aqui é uma memória RAM de vídeo do tipo VRAM. Então, essa aqui é uma VRAM, é uma memória RAM de vídeo do padrão VRAM. E esse outro chip aqui é um chip de GDDR. Nesse caso, é uma GDDR5, porque existe DDR1, DDR2, DDR3 e também tem a GDDR5, que é uma memória DDR de vídeo, DDR gráfica. Aí é um exemplo de memória DDR do tipo GDDR, que é uma memória RAM de vídeo. Outra coisa importante são os encapsulamentos da memória RAM. A memória RAM costuma vir encapsulada em placas, em módulos, em pentes de vários padrões, como por exemplo, os módulos SIM, os pentes, as placas do padrão SIM. Os módulos GIN, que eu até vou circular, porque atualmente o principal encapsulamento, o principal formato de módulos de memória RAM, é o padrão GIN. Existe também o RIM, mas aí não são muito utilizados. Então, o encapsulamento mais utilizado para colocar a memória RAM dentro de uma placa, dentro de um módulo, dentro de um pente de memória RAM, são os módulos GIN. Eu, inclusive, trouxe aqui para vocês verem. Isso aqui é um exemplo de módulo SIM de memória RAM, mais antigo, não muito utilizado. Esses são exemplos de módulos SIM de 30 vias, 72 vias, são variações dos módulos SIM. Percebe que módulo de memória RAM, SIM, GIN ou RIM, é o formato das placas, dos pentes de memória RAM. Existem também os módulos GIN. Esses SIM são, atualmente, os módulos mais utilizados de memória RAM no computador. Quer dizer, é muito comum a memória RAM do seu computador vir encapsulada dentro de módulos GIN, quer dizer, de placas do padrão GIN. Quer dizer, GIN é esse módulo, é a plaquinha, o formato do pente, seus encaixes, isso é que nós chamamos de GIN. Também temos variações aí dos módulos GIN, de várias vias, diferentes encaixes, diferentes padrões. E, por último, também não muito utilizados, os módulos RIM, que também são módulos utilizados para a memória RAM. Portanto, quando a gente ouve falar em SIM, GIN ou RIM, isso significa módulos de memória RAM e o seu encapsulamento. É a forma como a memória RAM está colocada naquele pente, naquela plaquinha de memória RAM. Eu diria, como regra geral, que o que nós mais encontramos nos nossos computadores atuais são as memórias RAM. Desse padrão aqui, vamos botar aqui para ti, DDR, que é um tipo de memória RAM dinâmica, usando módulos GIN, que é o encapsulamento. Por isso que a gente ouve muitas vezes falar de DDR-GIN, porque é a memória RAM do padrão DDR, que é uma memória RAM dinâmica, encapsulada em módulos GIN. Informação bem legal aí também para efeito das provas de concurso. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!